Baianinha, vale a pena ver que você é fraco, viu? Vamos ganhar aqui esse filme, nós dois? Fraco, rapaz. Baianinha é fraco. O baianinha é ruim, rapaz. O baianinha é ruim, rapaz. Se contra o baianinha, se contra o baianinha, vai eliminar o baianinha aqui hoje, viu? O baianinha tá fraco, o baianinha. Não dá pra ele, não. Não dá pra ele, não. Não dá pro baianinha mais, não. Já era. Vamos, já acabou, já acabou o seu jogo já hoje. Salve, galera, do canal. Baianinho de Mauá versus Chicão. Grande jogaço aqui pra vocês, beleza, galera? Jogando agora do Chicão. Já coloca a primeira bola ali na boca. Passa a bola o baianinho de Mauá. Lembrando aí, galera, que o jogo é melhor de três, beleza? Melhor de três aí é quem faz duas, ganha. Certo? Passa mais uma bola o baianinho de Mauá. E o Chicão coloca mais uma bola na boca. Quase mata a bola do Chicão, o baianinho. E vai pra matar o Chicão. Lembrando aí, galera, de deixar aquele like. Se inscreve aqui no canal, quem ainda não é inscrito. E ativa o sininho pra ajudar o nosso trabalho. Certo? Vamos que vamos. Há jogos! Baianinho ali, como sempre, humilde, cumprimentando ali seus fãs em volta da mesa. E vai pra jogar do baianinho. Fez uma jogada ali esquisita o Chicão. O baianinho tá só controlando o jogo. Só ajeitando suas bolas. Pra qualquer vacilo do Chicão, o checkmate é do baianinho. E vai pro tiro. Passou longe a bola do baianinho. Olha a bola que matou o baianinho de Mauá. E tem tudo pro baianinho de Mauá fechar essa partida, galera. As bolas ficaram bem colocadas. Lembrando aí que o jogo é sem a bola a as. Será que vai trancar a primeira partida do baianinho? Fica de olho ali o Chicão. E o baianinho vai com tudo. E ficou por uma bola o baianinho. Será que vai pro tiro o baianinho de Mauá? Lida a bola do baianinho. 1x0 é o placar. 2x0 é o placar. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, olha o que fez o Chicão Entregou ali uma bola, opa Baianinho ali Queria tirar a bola 3 Esqueceu que é sem o as Então tira a menor bola E a bola 1 Porque aqui o jogo, galera É sem a bola as, beleza? Matou as 7 bolas Já ganha Não tem que matar a bola as Não tem a bola as Meu Deus, olha a bola Que não caiu do Chicão Que que é isso? Deu um fino ali O Baianinho E vai pra dentro O Chicão Deu um estouro esquisito ali O Baianinho 1x0 é o placar Lembrando que é quem bate duas Leva a vitória Linda a bola do Baianinho de Mauá, galera Será que vai trancar mais uma partida? Olha o que faz o Baianinho de Mauá Pra cima do Chicão Fica por uma bola o Baianinho de Mauá A galera fica impressionada O Chicão se impressiona Falou que vai matar no meio, galera Vai matar no meio Passou perto Passou perto Quer fazer aqui Um espetáculo Baianinho de Mauá Já tomou logo ali Uma sinuca Colocou o Baianinho de Mauá Pra pensar Saiu não, Baianinho Saiu não, Baianinho de Mauá Sabto Que bebe por tuai Saiu não Arbali Arbali É, tentou matar Descolando a bola oito O Chicão Mas acabou não descolando Mais uma sinuca No Baianinho Não saiu Tira mais uma bola do Chicão As provocações Pra cima do Baianinho de Mauá Já começaram, galera O Baianinho é fraco, rapaz O Baianinho é fraco Jogou muito Jogou muito Jogou muito Um rapaz aqui de fora Provocando bastante O Baianinho de Mauá Tentando tirar sua concentração É, Chicão erra a bola E acaba deixando ali A bola pro Baianinho de Mauá Fazer 2x0 No placar, meu Deus do céu O Baianinho errou a bola Será que está ficando desconcentrado? O Baianinho de Mauá Olhou pro taco ali Será que foi o taco? Esse erro do Baianinho pode custar a ficha E o Chicão pode acabar empatando aí 1x1, hein, galera E vai o Chicão pra cima do Baianinho Será que vai matando essa bola? O Chicão não matou a bola Não é possível Olha o que fez o Chicão Também Fez ali o feito Na mesma caçapa Que o Baianinho de Mauá Tudo empatado 1x1 Lembrando que essa é a ficha decisiva, galera Errou a bola do Baianinho de Mauá Tira ali A menor bola do Chicão É só falar lá Que é o melhor dos melhores Pega lá Que a Bandua é semelhante Opa Chicão Chicão perigoso Da onde? Chicão da onde? Chicão da onde? Itaubaté 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 Chicão que Itaubaté Vai eliminar o Baianinho aqui hoje, viu E o Baianinho tá fraco, o Baianinho Galera Presença marcada Só ir lá pedir lá Falar que é Bandua é as melhores e melhores E tamo junto Pode Pode ou não pode? Pode Pode ir lá Melhores e melhores Tamo junto Mas não dá para ele não Não dá para o Baianinho não Não dá para o Baianinho ir mais não Já era Baianinho, já acabou Já acabou o seu jogo Já hoje Pô, vai lá para trás Vai ver se a Santa Maria Vai lá Aqui é 0-12, rapaz Aqui é 0-12 Aqui é 0-12 Aqui não tem conversa não Aqui é 0-12 Olha o que tentou Baianinho de Mauá Quase matou Linda a bola Bola, linda a bola Baianinho de Mauá Aqui é 0-12 Aqui é 0-12 O Chico O Chico Como vem? E aí E aí Tá bem? Ah, não vai lá Vai de um Não vai de galera Não vai de um 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 O Chico Vai de um Abrito nos Luz Vamos Vamos. Ia, chicano. Mala meu Deus, chicano. Vai, ganhou o jogo, ganhou o jogo. Pega aí. Vai, me sinto bem. Vai, me sinto que pegou o meu ataque, vai perder o jogo. Vai, me sinto que pegou o meu ataque, vai perder o jogo. Será que não é? Nossa Senhora, olha o que fez o Baianinho. Será que era o taco, galera? Jogada do Chicão. Jogou mal, acaba tirando a bola ali da boca. Meu Deus do céu, olha o que fez o Baianinho de Mauá. Pode fechar a partida, olha só o Baianinho. Indo para cima do Chicão, pode fechar a partida. Levando a vitória 2x1, galera. Isso aí, tu saiu no clube. É o clube, galera. Complicou demais a vida do Chicão. O Chicão tem que fazer mágica agora. Linda a bola do Chicão. Matou demais. E está bem concentrado. Tentou tirar a bola do Baianinho da boca, mas não conseguiu. E... Agora vai para o tiro o Baianinho. E pode levar a vitória. Leva a vitória, Baianinho de Mauá. 2x1. Baianinho de Mauá. 3x1. 3x1. Vídea, muss castsi echará secairá. transformationmafrance 3x1 4x1. Non são a corte em BUT theory.